Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Duz. Estou aqui com o Guilherme, que é um dos designers do Yusen, que está em financiamento coletivo neste momento. Acabei de jogar uma partida nervosa aqui, né? Muito! Dois contra dois. E aí estou aqui com o Guilherme para falar mais um pouquinho do jogo. Fala aí, se você pudesse falar em poucas palavras, o que é o Yusen? Yusen é uma guerra de facções, que os jogadores controlam os heróis das facções para enfrentar o outro em vários campos de batalha diferentes. Melhor maneira para resolver. É, é um... eu acho que pode... tem um modo 1 contra 1, né? Uma arena 1 contra 1. Também tem dois contra dois. E três contra três. Três contra três. E agora estamos desenvolvendo... já está meio desenvolvido o Free For All, cada um por si. Porque pediram muito este moto. Mas, assim, achei muito legal. Assim, uma coisa que eu escuto muito é, assim, ah, às vezes você faz um jogo... Assim, eu acompanhei desde o começo, né? Inicialmente o jogo era para dois jogadores, né? Assim, e aí às vezes falam assim, ah, não, para botar mais gente faz o modo ali dois contra dois. Mas, assim, eu achei que está muito legal o jogo de time. Não está, assim, aquela coisa, ah, para caber mais gente. Não realmente está bem redondo, assim, essa questão do time. Fica ali discutindo, fazendo estratégia, puxicha no ouvido do outro, né? Muito legal. E, assim, eu ouvi falar, né? Que esse jogo tem alguma coisa aí do tal do MOBA. Então, assim, para mim que sou velho, assim, não entendo essa coisa aí, o que é isso, né? E por que o Ryusen você acha que meio que traz para o tabuleiro essa experiência aí do MOBA? Então, no início ele tinha uma pegada de MOBA de verdade, mas a gente acabou abandonando um pouco para ficar mais no Arena. Porém, se olhar, tem muitos elementos que o MOBA oferece, igual áreas do matinho, que fala que é para se esconder, a linha de visão, os objetivos do mapa, mas... A questão das habilidades que vão entrar antes, né? Exatamente. Isso vem do MOBA, mas ficou mais a pegada de Arena mesmo no combate, como você mesmo viu. Sim, ó, dá uma mostrada aqui, ó, para mostrar os componentes. Ó, isso aqui é um protótipo, né? Então, tem os personagens, tem o mapa... Chega mais perto aí, para mostrar de pertinho. Assim, a arte do jogo está fenomenal, tá? Um elemento muito bacana, né? Pode voltar aqui para nós. Um elemento que eu, pessoalmente, achei muito bacana é que, assim, normalmente esse tipo de jogo, assim, pelo menos em tabuleiro, né? De Arena, por exemplo, eu jogo todas as Masters, né? Tem um pouco essa pegada, assim, de Arena, time contra time. E, assim, eu nunca tinha visto a questão da evolução dos personagens, né? Dentro de um jogo desse tipo. E tem isso daí, né? Os personagens, eles... Os times, né? Vão desbloqueando a habilidade. A nação vai evoluindo, conforme eu estou pegando a experiência. E vão desbloqueando habilidades que, poxa... Por exemplo, a movimentação que eu desbloqueei aqui fez toda a diferença no final do jogo. Então, assim, achei muito legal para isso aí também. E aí, assim, vocês viram aqui, é uma parte do jogo, né? Isso. Que, na verdade, aqui só está cerca de 40% do jogo. Que tem mais nações e mais mapas. Tanto que no financiamento já está com tudo incluso. Isso aqui é só um protótipo que eu levo para os eventos para a pessoa conhecer mesmo. Outra coisa, assim, que eu achei bem interessante no jogo foi o sistema de combate, né? Que você tem quando você rola o dado de ataque, né? Para você defender, você tem que bater o mesmo número do atacante. Isso aqui tem um gasto de energia que você pode subir ou descer o seu número. Isso, é, exato. Você pode manipular esse dado. E aí, assim, no começo da partida, a gente está lá... Pra cima, pra baixo, né? Aí eu falo, não, nossa, agora eu não tenho uma hora pra fazer isso. Aí acaba a energia, meu amigo. Aí você fala assim, não, eu devia ter gastado com uma sabedoria, né? Muito legal. Tem a questão da esquiva também, né? Assim, normalmente, né, esse tipo de jogo que mexe com o dado, né? Mexe com a questão de probabilidade. E eu achei muito interessante, né? Como que funciona a questão do bloqueio, como que funciona a questão da esquiva. E como você pode manipular isso, né? De copas diferentes, sim. Pra mexer aí com as probabilidades. Justamente pra ficar mais dinâmico a luta. Galera, eu já apoiei. O jogo tá lindo, tá muito divertido na mesa, tá? A gente ficou aqui... Não, 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 não sei o que... Aquela batalha ali nervosa mesmo, tá? É um jogo que, poxa, pra quem gosta aí, botar três de cada lado aí vai ser aquela... Aquela jogatina épica. E é isso aí, galera. Vamos apoiar. Se quiser deixar um recado final pra galera... Apoie, o jogo tá muito bom. Tá produzido há mais de três anos, então... Eu venho acompanhando aí toda essa jornada. E tá valendo muito a pena, galera. Abração, até o próximo vídeo e... Apoiem e usem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.